Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim testar com vocês produtos caros, caríssimos, que eu ainda não sei se eu amo ou odeio. Esse eu acho que é tipo uma série aqui do canal, né? Porque vira e mexe, eu junto muitas coisas que eu acabei comprando ou ganhando e aí eu... Cara, eu não sei se eu gostei disso, se valeu o que eu paguei ou às vezes eu ganhei, se valeu o quanto ele custaria se eu fosse comprar no caso. E hoje venho aqui com uma lista cheinha de produtos. Então vamos lá. Primeiro produto que eu vou usar é um... Na verdade são dois. São esses primers da Becca aqui. Eu tenho dois primers dele. Na verdade esse daqui, ele não é bem um primer, ele é mais um... De Shimmering Skin Perfector. É, não, deixa... Oh, socorro. Tudo bom, Marquinho? Você vem sempre aqui. Ai, eu tinha que prender meu cabelo, mas a preguiça... Tá tudo... Eu queria usar ele assim, igual coroa, sabe? Olha, assim eu fico linda. Eu amo assim. Mas eu tinha que prender ele aqui pra ele não sair. Enfim, Karen, o que você tá fazendo no YouTube? Ai, nem eu sei. Então, vamos lá. Esses dois primers. Um, esse daqui chama First Light Filter Primering. E ele tem um pouco de brilho, mas ele tem essa cor acinzentada que eu acho que é pra meio que balancear o tom da pele, eu não sei. E aí do outro lado eu tenho esse daqui, que esse daqui é praticamente um iluminador líquido. Ele realmente dá aquela coisa de iluminador. Então eu falei, cara, eu não sei se eu gosto de nenhum dos dois, o que eu vou fazer? Eu vou passar cada um em uma metade da minha cara e aí eu vou descobrir se eu gosto de um, se eu gosto do outro, se eu não gosto de nenhum dos dois. Então eu vou começar com esse aqui, desse lado aqui. Ele é um primer hidratante. E essa cor dele não adianta nada, porque não corrigiu o tom nenhum. Vocês estão vendo aqui alguma diferença? Eu não estou vendo. Então eu acho que ele só faz o resto. E aí tem esse daqui, que é bem iluminador. Ele é uma iluminada mesmo. Olha aqui. Aí, bem iluminado. Eu acho que eles têm pegadas diferentes, sabe? É que não teve nenhum primer. Ai. Não teve nenhum primer da Becca que eu usei. Eu falei assim, caraca, essa é a maior diferença na minha maquiagem. Ó, esse lado tá bem mais, bem mais brilhoso. E esse aqui tá bem mais hidratado e menos brilho. Deixa eu pegar o outro espelho. O outro espelho é melhor. Olá, tudo bem? Eu voltei. Ai, Jesus Cristo. Tô fazendo uma zona aqui. Tá bom. E aí eu tenho uma base. Uma base, na verdade, da Guerlain, que é essa Le Cienciel. Então, essa base aqui eu queria muito e ela lançou aqui no Brasil. Eu ganhei ela da marca. Eu usei ela uma vez, eu gostei. Ficou bem bonita na minha pele. Mas aí, depois, eu acho que ela não deu certo o tom, que ela oxida um pouco na minha pele. Que fica meio um tom meio errado. E essa daqui é a cor mais clara da marca, que é a 00N. Então, ela é essa cor aqui, sabe? Olha, com essa plaquinha aqui dá até pra ver assim, ó. Tá, tudo bom. Eu vou passar ela no rosto todo. E aí, a gente vai ver a cor. Porque eu lembro que eu gostei da fórmula dela. Ela é uma fórmula hidratante. E isso quer dizer que ela não vai durar 16 horas na sua pele, né? Tipo, é o que eu sempre falo aqui, ou hidratação ou duração. Então, ela é uma fórmula mais hidratante, mais pele de rica. E eu fiquei dividida entre amar ou não amar. Eu acho que a cor dela tá certa. Tá um pouquinho mais escuro, mais amarelado. E olha que essa é a cor neutra, né? Não deveria ser a cor amarela. Eu lembro que ela deixa a minha pele muito bonita. Mas eu acho que é essa coisa da cor que me incomoda mesmo. Não tem cor pra mim. E é isso aí, a vida, né? Aparentemente, as ricas não são albinas. Minha pele tá bem bonita com ela. Eu não senti que... Talvez esse lado aqui esteja um pouquinho mais brilhoso mesmo. Mas esse lado também tá bem hidratado por causa do primer. Eu acho que o que me incomoda nessa base é realmente o fato da cor estar escura pra mim. E sendo que esse é o tom mais claro da base... Tem algumas bases de rica que não tem tom pra mim. E essa, infelizmente, é uma delas. Mas a base é linda na pele. Talvez se eu pingasse um negócio mais claro ali pra ajustar o tom, ela funcionasse, né? Mas, por enquanto, não funciona. Que é muito triste. Porque ela é realmente uma fórmula muito bonita. Mas é isso aí, né, gente? Cores diferentonas sofrem. E aí eu tenho um corretivo pra usar. Que eu também... Que eu ainda não decidi se eu amo ou odeio. Que é esse da By Terry. Que é o Style X-Pert. Clique. Blé, blé, blé. Então ele é assim. Não está focando, meninas. Nossa, a minha cara agora ficou totalmente verde. Vocês estão vendo isso? Eu estou vendo verde aqui no monitor. Não sei. E ele é um corretivo assim, ó. Eu comprei porque a Carol Pinheiro veio aqui. Eu usei o dela. E eu fiquei, caraca, é muito bom esse corretivo. Mas depois eu percebi que ele acumula muito em mim. Apesar dele ter uma cobertura alta, né? Ser um bom corretivo. Que ele acaba acumulando muito. Daí, não sei. Vamos tentar assentar ele de um jeitinho. O que eu faço muito com ele é usar com outro corretivo. Então eu passo um outro corretivo mais seco. E passo ele pra meio que balancear o Paranauê. E aí eu acho que ele fica bom. Uma coisa dele é que, realmente, ele tem uma alta cobertura. Mas a pele ainda fica leve. Tá vendo como... É estranho até. Não sei explicar isso. Parece que ele deu uma acumulada já. É, olha. Que cobertura tá mal espalhada pra caramba, cara. Que isso? Não sabe espalhar base. Nem corretivo, né? Ó, agora ficou mais espalhadinho. Ficou melhor. Eu acho que ele é um corretivo muito bonito. A pele, ela, apesar de estar com alta cobertura, né? Você consegue ver a pele embaixo. Fica uma coisa natural, pele de rica. Mas eu não sei. Eu acho que, pelo jeito, tem que usar ele com outro corretivo mesmo. Aquele sozinho. Não gosto muito do acabamento, da textura. Acho que ele marca muito onde tá ressecado. E, enfim, ele não deu muito certo pra minha pele. Eu vou fazer, então, o que eu faço pra consertar ele. Que é misturar com outro corretivo caríssimo da By Terry. Eu vou fazer isso de um lado só, pra eu ver se eu fico com ele ou se eu passo ele pra frente. Mas, geralmente, esse outro aqui, ele não dá muita cobertura. Então, eu geralmente pego a hidratação, a naturalidade desse, com a cobertura desse aqui. E vamos ver como ele fica depois, no final da maquiagem. Aí, eu também tenho um pó da Cugendô. Gente, eu comprei esse pó. Foi caríssimo. E ele é um pó muito incrível, maravilhoso. Mas eu sinto que ele oxida a minha base. E a minha base fica mais escura que a minha pele. Então, também é um problema. Porque eu amo esse pó. Mas não dá pra lidar com o quanto ele deixa a minha pele mais escura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assentar a minha pele com ele, só pra ter certeza. E aí, eu vou fazer aquele teste de fazer um lado só. Então, eu vou fazer esse lado aqui com esse pó da Cugendô. E aí, a gente vai saber ou não. É que eu acho que a minha pele fica linda quando eu passo ele. Mas fica mais escura. Nossa, ele oxida bastante, ó. É, clã. Ele oxida mesmo, ó. Agora, dá pra ver certinho que ele oxidou real. Então, difícil. Difícil. Esse pó, apesar dele deixar a pele linda, infelizmente vai ter que ser um não. Que é triste, porque eu amo a Cugendô. Mas dá pra ver que, apesar desse lado estar lindo, ele está muito mais escuro. É que ela não é olhando de perto mesmo, só pra ver se é isso mesmo. É, gente. Eu queria não chegar a essa conclusão. Vou usar esse pó da Charlotte Tilbury do outro lado, que eu amo. Mas ele é bem fedido. E eu acho que vocês já devem estar, tipo assim, meu Deus, a Karen... Ninguém falou nada. E a Karen está reclamando do Fidou, do pó da Charlotte Tilbury. Mas é, clã. É, assim, ao vivo eu consigo perceber bastante da diferença que ele dá. Mas o lance é que na parte do pó da Cugendô, minha pele está com um aspecto muito mais bonito. Só que mais moreno, né? Não mais moreno, né? Um pouco mais escuro. Nossa, dá pra ver direitinho aqui ao vivo a linha que está separando uma face da outra. Um lado do outro, na verdade. É, clã. Mas as coisas estão no tom errado. A base está no tom errado. O pó também está no tom errado. Não é uma tristeza só, minha vida. Apenas tristeza. Nenhuma felicidade. Nenhuma. Assim não dá. Daí eu vou fazer... Eu vou usar um... Um bronzer da Nars. Que é esse aqui, o Laguna. Esse bronzer ele recebeu pouquíssimo amor. E eu não sei se eu amo ou se eu odeio ele. Eu acho que eu não gosto dele, sinceramente. Mas eu vou usar. Eu vou tentar usar ele como contorno. Porque, na verdade, eu comprei ele pra ser um contorno. Mas eu achei que ele é muito quente. Até que aqui ele ficou ok. Mas a minha cara... E eu também achei que a fórmula dele dá uma manchada. Isso é uma coisa que... Não, aconteceu sim aqui, ó, um pouquinho. Mas eu já tinha percebido disso. Por isso que eu deixei ele de lado. Porque ele é muito escuro pra mim. E, tipo, a minha cara já tá escura, né? Tipo, mais escura do que o normal. E ele já tá dando uma escurecida. Então, todos esses itens, eles... Estavam na minha... Fora da minha penteadeira realmente. Porque, na verdade, eles estavam numa gaveta. Que eu chamo de gaveta do limbo. Que eu vou botando as paradas ali e elas se perdem, né? Nossa, o pó da colher doador dá muita diferença na minha cara. Eu tô olhando aqui no espelho de um lado pro outro. E tô, tipo, como? Chocada. Também não gosto desse bronzer. Acho que tem outros bronzers. E a NARS mesmo tem produtos mais legais. Vocês vão falar, cara, esfuma a base pro pescoço. Ai, gente, eu detesto esfumar a base pro pescoço. Essas paradas que já ficam mais escuras na minha pele. Eu já nem uso porque... Olha, tipo, amarelo, rosa. Amarelo, rosa. Bom, tá, menos um produto que eu também não gosto. Ai, eu vou testar um outro produto da Guerlain. Que, cara, eu amo essa parte da Guerlain. Eu amo colecionar essas paradas. Mas eu acho que esse produto eu não me dei muito bem mesmo. Que é esse aqui, que é o Terracota. Que é um bronzeador blush. Então, tipo assim, eu achei a ideia dele muito linda. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele é um produto gostoso. É uma parada que você põe, assim, na sua pentechadeira. Você tem orgulho. Mas eu achei que a cor não funcionou pra mim. Eu vou usar ele assim, misturando. E vou usar ele como blush. E o problema é que a minha pele, ela já tá meio cagada, né? Porque essa não é a minha cor. É, eu achei que ele fica... Não tenho como eu não pesar ele, sabe? Essa parada, sempre que uma marca lança uma cor e fala que é pra meio que todo mundo. A gente já sabe que na pele muito branca e na pele retinta não vai funcionar. Nem adianta. Vou usar ele como um bronzer aqui. Já que eu tô bronzeada, né? Vamos pro look bronzeado. Que ficou chineladaça. É, essa cor não é pra mim. Eu gosto do produto, eu acho ele fabuloso. Mas essa cor, ela não fica muito bem em mim. Eu acho que tinha que ser um pouco menos terroso. Menos laranja. E essas paradas laranjas, eu usava muito quando eu era ruiva. Há muitos anos atrás. Mas hoje que o cabelo tá rosa, eu acho que não ornam muito. Eu não achei que ele ficou ruim. Eu só achei que a cor não é muito apropriada pra mim. Como iluminador, eu tenho este iluminador da Givenchy. Eu amei esse iluminador. E calma, eu gosto muito dele ainda. Mas na outra cor. Que é a cor 1. Essa daqui. Eu acho que ele fica lindo, que é maravilhoso. Mas essa cor aqui, que é a cor 2. Shimmery Gold. Ficou muito escura pra mim. E eu meio que já sei que ela vai ficar escura. Porque eu acabei de testar ele. Mas eu falei, ai, eu vou dar um tchau pra ele. Pelo menos nesse vídeo. Com esse tom de pele que eu tô, ele até que fica bonito, sabe? Mas esse não é o meu tom de pele real. Ele fica... Ele tem um fundo amarelado, sabe? Então esse fundo amarelado, quando a minha pele tá um pouquinho mais clara. Normal. Ela aparece e fica bem feia. Que é bem triste, porque ele é bem bonito. Mas né, gente? Choices. Na verdade, todas essas maquiagens, elas dariam pra mim se a minha pele fosse um pouco mais escura. Eu não detestaria elas. Mas eu amaria todas. E esse é exatamente o problema. Nossa, parece que eu me bronzeei, sabe? Essas gringas que fazem bronzeamento artificial no corpo. E daí tem que usar uma base muito mais clara, né? Pra ornar. Enfim. Eu tô ao contrário, né? Olha o meu pescoço. Tudo bom, linda. Você vem sempre aqui. Mas se eu estivesse usando assim, ó. Como eu estaria linda. Ok. Com a sombra, eu vou fazer só uma contornada aqui. Porque a gente vai usar uma sombra em creme. Que eu... Ou eu amo ou eu odeio. Eu acho que eu odeio, sinceramente. Então preparem-se. Que também é uma sombra caríssima. Eu nem usei a base da Pet aqui nesse vídeo. Porque a base da Pet eu já sei que eu odeio, tá bom? Que eu já sei que tipo, ai, não tem solução mesmo. E aí eu comprei essas novas sombras da Natasha Denona. Que são as Chrome Crystal Liquid Eyeshadow. E assim, não bastava a Pet me decepcionar. A Natasha também tinha que me decepcionar. Eu comprei duas cores. Eu comprei a número... A Moonstone e a Zony. Então, elas são tipo o efeito cromado, sabe? Eu já usei uma no dia a dia. E eu falei, que merda é essa? Que coisa horrível. Por que que eu passei isso na minha cara? Tipo, a Ruby Rose Rainha, Natasha Denona, Nadinha. Essa daqui é a Zony. E essa daqui é a Moonstone. As duas são as mais brilhosas que tinham. Essa daqui é um pouco menos cromada do que essa daqui. As duas parecem estar bem cromadas. Mas a verdade é que a Zony, ela tem um brilho holográfico de vários tons, não sei. Uma coisa muito louca. Muito bonita, assim. Olhando assim na minha mão, ela é muito bonita. Então, eu vou passar a... Eu acho que eu vou tentar as duas. Eu vou tentar a Zony. Aí eu posso, na verdade, fazer um olho de cada cor. Porque essa maquiagem, eu não vou nem tirar foto, clã. Porque eu já estou cinco tons mais escura que o meu eu. Tudo zoou a minha pele. Enfim. Sabe o que eu achei dela? Essa daqui foi a que eu já usei no dia a dia. Ela é uma sombra normal. Pra que que eu vou usar uma sombra líquida? Se eu consigo esse efeito com sombras normais, sabe? E aí foi isso. E teve uma outra coisa também. Eu achei que ela não ficou uniforme. Que ela meio que engruvinhou. Hoje nem tanto. Mas no dia... Ah, não. Engruvinhou assim. Olha lá. Ela não tá uniforme, ó. E aí você vai falar assim. Ai, Karen. Mas você tem que espalhar o dedo com o dedo. Mano, as sombras da Estila eu espalho com o que eu quiser. E ela funciona, sabe? Porque que essa daqui não vai funcionar. Ainda mais que foi lançada agora. Enfim, ela dá um efeito bonito. Mas eu achei que ia muito trabalho pra você ter isso aqui, sabe? Ah, não. Não quero. Não gostei. E vou usar a Zony. Não. A Moonstone no outro olho. Muito bom que as duas estão iguais. Deve que mudou. Nada. Enfim, é uma sombra de bonita, sabe? Mas, sinceramente, olha. Com o pincel ela não espalha direito. Tem que espalhar com o dedo. Pra ela ficar uniforme. As duas são iguais. Nesse caso, eu acho que essa daqui é a mais bonita. Ela brilha mais. Essa aqui é a mais normal. E, sinceramente, jogaria as duas fora. Porque... Jogaria fora não. Eu vou passar pra alguém que vai usar, né? Mas, sinceramente, foi uma parada que eu joguei meu dinheiro fora. Não deveria ter comprado. Péssimo, horrível. Não amei. Só faltou funcionar. Ficou toda craquelenta. Você não consegue construir camada. Ou seja, pra que que serve? Para a gente xingar na internet. E é isso. Tem um negócio aqui. Que eu vou usar por cima de todos esses negócios que eu já usei. Mas que é realmente uma incógnita na minha vida. Eu queria muito um blush da Chanel. Queria porque queria. Era tipo assim. Ai, eu preciso realizar esse sonho, gente. Vou comprar um blush da Chanel. E aí eu comprei esse daqui. Que é o Elegance. Que é o blush favorito de uma das minhas youtubers favoritas. Que é a Mel Thompson. E ele é assim, ó. E esse blush não dá certo pra mim de jeito nenhum. Porque primeiro eu acho que ele tem muito brilho. E segundo ele é muito escuro. Deixa eu ver se lhe dá diferença. Olha como ele é escuro. Tão vendo? É outra parada que não dá certo pra mim. Eu tô tipo com uma chinelada atrás da outra. E não para. E não para. Toma uma chinelada. Aí fala, nossa, não ficou bom, né? Aí vou testar esse outro produto aqui. Que também me dá chinelada e eu não gosto. E aí toma outra. O esfumado aqui tá realmente bonito, sabe? Mas tudo bom, linda. Você vem sempre aqui. Outro lançamento que eu comprei. Não sei se eu amo ou não. Que é essa Damn Girl da Too Faced. Eu achei que ela não me dá muito efeito. Que ela é uma máscara... O aplicador dela é gigantesco. É tipo, quase maior do que o meu próprio olho. Então eu já achei que ele gongou aí. Em ser muito grande. Mas tudo bem que tem muita gente que gosta de aplicador grande. Não, olha só. Agora ele deu um super efeitão no meu auxílio. Olha o louco. Tá, talvez eu goste desse produto. Foi um super efeito que vale o quanto ele custa? Ou será que eu gosto mais da máscara da Mari Maria, da Avon e da Essence? Mas ficou bem separadinha, né? Vamos ver. Com a máscara da Mari Maria. Eu acho que com a da Mari Maria, por exemplo, eu gasto muito menos tempo pra obter um efeito similar. Ih! É, eu não gosto muito. Eu acho que ela separa bastante, deixa os cílios bem bonitos. Mas eu acho que eu gasto muito tempo tentando obter um efeito que, sinceramente, com máscaras mais baratas eu conseguiria também. Bom, a próxima decepção do dia tá em batons. Eu separei aqui três batons da By Terry. Esse vídeo é praticamente patrocinado pela By Terry, né? Só que pelo concorrente da By Terry. Porque por que a By Terry me patrocinaria pra falar mal deles, né? Que são esses batons aqui. Eles lançaram os batons líquidos deles. E eles lançaram nessa fórmula que é brilhosa e nessa fórmula aqui que é mate. E eu, sinceramente, meio que testei e não gostei de nenhum dos dois. Então eu vou testar primeiro o mate. É, a bicha é pigmentada. Olha essa cor, tipo, não tem nada, nem conversa com o tom de pele que eu tô agora. Mas tem gosto de sabonete da Febo. Ó, gosto horrível. Não é que a fórmula é ruim, é que o gosto é realmente desagradável. Tem gosto de sabonete de rosas, sabe? Tem gosto de eu não mereço isso pra minha vida, sabe? Porque eu paguei tão caro pra comer sabonete. Não gostei. E eu vou testar o líquido, que é tipo um gloss, então. Vamos ver. Que é a mesma cor. Eu achei que o líquido cremoso é um pouco melhor do que o outro. Assim, a verdade é que as coisas aqui, aí ela não tão ornando com batom. O resto da cara, ela até que tava ornando, se você olhar assim. Sabe? Mas aí esse batom, que batom merda, hein? Também tem gosto de sabonete de rosas. É muito triste a vida. O que que eu achei? Vamos fazer uma conclusão? Vamos. Todos os itens que eu testei, muito caros e muito bostes. Vamos começar pelo começo. Os primers da Becca. Os primers da Becca eu gostei. Os dois que eram bonitos embaixo da pele, que deram um vício na base. Não sei se eu hoje compraria, faria essa compra e falaria, Nossa, o Bramie fez realmente a diferença na maquiagem. O lance é que a gente também usou dois pós diferentes, né? E dois corretivos. Então eu sinto que eu perdi a mão do primer. Mas a mão do primer, na verdade, eu vou manter os dois. Eu gosto deles. E acho que não fazem uma super diferença, mas também não é uma parada que eu não vou conseguir usar, sabe? Que eu vou conseguir usar sim. A base. Infelizmente, é muito escura pra mim. E essa é a cor mais clara da base, né? Tipo, da cadeia da base. Eu já tinha um problema com as outras, a lingerie depo, da Guerlain. Mas eu meio que conseguia me safar. Mas essa daqui, ainda mais que eu não quero ficar puxando a base pro pescoço, eu sinto que ela tá escura e que não é uma boa opção pra mim. O pó da Coguendô. Amo. A fórmula é linda. Se vocês verem de perto aqui, esse lado aqui é o da pó da Coguendô. A pele está linda, sem poros, linda, lisa. E o pó da Charlotte já também não é tão incrível assim quanto o pó da Coguendô. O lance é que ele oxida demais a minha base e deu diferença. Eu acho que tá dando pra ver aí na câmera que ele realmente dá uma diferença. Então eu não vou manter ele porque, infelizmente, ele é um bom produto, mas não funciona pro meu tipo de pele. O Laguna da Nars, mesma coisa. É muito escuro pra mim, na verdade, eu não compraria esse produto aqui, tá? Eu não sei se eles já reformularam essa fórmula ou não. E essa daqui é uma versão que tava sendo vendida no Brasil, ou se ela é antiga, não sei. Mas eu não gosto muito dessa fórmula antiga da Nars, eu não compraria. O Terracota da Guerlain. Eu compraria porque é um item, tipo, bonito de colecionador. Mas, infelizmente, no meu tom de pele não dá certo. Muito escuro também. O blush da Givenchy, é o que eu falei pra vocês. A cor 2 não funciona pra mim, foi um erro meu ter comprado ela. Mas a cor 1 é muito bonita. Não é que o produto é ruim, é que eu vacilei na cor. Mesma coisa com o produto da Chanel, cor 370 Elegance. Na verdade, o blush da Chanel eu não acho que vale a pena, não. Ele tem muito brilho, então é uma parada que você só pode usar à noite ou quando você vai numa super festa. Porque ele realmente aparece muito do brilho. E eu acho que tem muitos blushes similares muito melhores, com uma fórmula melhor do que o blush da Chanel. E eu também não gosto que metade da embalagem é vazia, com um lugar que é pra ficar um pincel. Que é péssimo, porque os pincéis aplicadores da Chanel são péssimos. As sombras da Natasha Denona, pra mim, foram uma decepção. Eu acho que elas não ficam tão bonitas assim. As sombras da Stila e até de marcas nacionais baratas dão de 10 a 0 nela. E que foi uma formulação ruim e que não vale a pena. Os batons da By Terry. Infelizmente, eu acho que eu vou manter na minha coleção essa daqui, que é a versão gloss. Que é a versão molhada, né? Porque ela é uma cor que eu acho bonita, não com essa pele. Com uma pele mais clara. Mas essa versão gloss que é mais clara, que ela é um pouco rosada demais. E essa versão mate, eu vou passar pra frente, porque não gostei mesmo. E aí, o que vai voltar pra minha penteadeira? O corretivo da By Terry. Essa aqui. Eu vou tentar usar mais ele com outro corretivo. Porque, realmente, quando eu uso ele junto com outro, eu acho que funciona muito bem. E esse batom aqui vai voltar também. A máscara da Too Faced. Eu não amei, mas eu não odiei. Eu não tô brava com ela, sabe? Não é uma máscara que eu compraria hoje. Falaria, nossa, é um efeito mais bonito que eu já tive nos meus cílios. Não é. Mas eu acho que, como eu já comprei, eu vou usar ela até o final. E que eu vou conseguir usar ela sem ficar desapontada, como alguns outros itens aqui dessa listinha. E, clã, é isso, gente. A minha maquiagem, ela não ficou feia. Ela ficou bonita. Eu trocaria a cor do batom. Colocaria alguma coisa mais fria pra compensar aqui. Mas eu acho que se o meu tom de pele fosse mais escuro, mais da metade dos itens que eu usei aqui teriam funcionado muito bem pra minha pele. E só não funcionam porque não tem um tom mais claro mesmo. E o tom que eles têm fica muito escuro pra mim. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixa aqui a sua insatisfação também. Nesse vídeo eu não fiquei pistola. Mas, realmente, assim, se você colocar aqui na calculadora, tem mais de mil reais de maquiagem aqui que eu vou ter que só passar pra frente mesmo. Porque não dão na minha pele. Bem mais de mil reais. E vocês sempre perguntam, né? Não importa quantas vezes eu respondo, vocês continuam perguntando. Pra quem que você dá essas maquiagens? Eu dou pros meus amigos, familiares. O que tá aberto. E o que tá fechado, eu levo pra abrigos de mulheres. Ou então eu faço promoções lá no Instagram de resenhas. Então segue lá pra acompanhar. Mas, geralmente, o que tá aberto são esses três lugares. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... ou não gostado, né? Tá tudo bem não gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá.